Neste vídeo de hoje vamos trazer aqui, gente, situação envolvendo o Penharol e o jogador que interessa ao Bahia. Além disso, vamos trazer também informação sobre ele, de bagul e situação definida. Para completar, a gente traz aqui também o Bahia incomodando o mercado nordestino e também palavras do senhor Raul Aguirre. Isso e muito mais em mais um vídeo aqui do canal Bora Bahia. Vem com a gente. Fala, Nação Tricoloma. Boa tarde para vocês que seguem a gente aqui no canal Bora Bahia. E hoje é mais um Plantão do Bara, mas antes disso, primeiro agradecer a vocês. Passamos os 48 mil inscritos no canal. Muito obrigado a você que acompanha a gente. E se você está me assistindo e não está inscrito, é simples. Clique aqui em inscrever-se aqui embaixo da tela. Clicou, não tem segredo, já vai estar inscrito, não paga nada por isso. É muito prático e vai estar ajudando a gente a chegar aos 50 mil inscritos no canal. Tá com o contato para você. Aquela velha e boa promoção da Centauro, cupom BARA10 para você garantir mais 10% de desconto em produtos que já estão em promoção no site da Centauro. E esse Tens da Adidas é uma opção bem legal, gente. Já está com 28% de desconto no site e com o cupom o valor fica melhor ainda. E vai de R$ 3,99,99 para R$ 260,99. Então clique aqui no link fixado pelo comentário também na descrição do vídeo. E corra para aproveitar essa oferta porque são últimas unidades. Nós vamos aqui, gente, para o assunto de hoje. E a gente começa trazendo dois trechos da fala de Raul Aguirre, CEO do Bahia. E a gente vai destacar esses dois trechos da entrevista que foi concedida no dia de hoje. Vamos ver aqui, gente, esse trecho aqui inicialmente. Muito se falou também, o pessoal até brincando um pouquinho sobre torcedores de outros clubes, sobre a prioridade que o Grupo City daria ao Bahia. Que o City Futebol Grupo daria ao Bahia. Ah, vai ser um clube satélite. Ah, o Bahia não vai ser prioridade dentro do organograma do grupo, das prioridades do próprio grupo. Eu acho que algumas ações que têm acontecido já têm demonstrado isso. Talvez a mais midiática delas seja essa pré-temporada sendo feita lá em Manchester. Não cabe dúvida de que o Bahia é uma prioridade altíssima dentro do City Futebol Grupo. E eu também tenho o grande prazer em declarar hoje que o Esporte Clube Bahia SAFE é um clube que já está integrado no grupo City. Nós acreditamos que será um ano que irá marcar uma grande diferença nessa história recente agora da SAFE e do Bahia SAFE, certo? E acho que contamos com uma equipe que está sendo robustecida a cada momento, com um treinador que tem uma trajetória inquestionável. Então acredito que estamos conseguindo juntar e que o futebol está conseguindo juntar elementos que nos permitem sonhar alto e manter as nossas aspirações de que estão intactas, de chegar ao topo do futebol brasileiro, e latino-americano. Tá aí, né, gente? Trecho bem interessante. Bacana foi a rezadinha dele quando o Bruno Queiroz fez a pergunta sobre satélite, ele deu aquela rezadinha irônica. E deixa claro aí, né? Topo do futebol brasileiro e sul-americano. Na novidade, o Bahia vai buscar libertadores. É questão de tempo, é gradativo, mas vai buscar assim, não tenho nenhuma dúvida. E o Bahia, ele falou muito claramente ali, né? Prioridade alta, é prioridade altíssima. Então tá muito nítido, realmente, quem tentou menosprezar o projeto, na prática vai ver que não tem porquê menosprezar e muito menos achar que é satélite. Claro, a gente fica na nossa, em campo, a gente dá resposta. Outro trecho que eu vou trazer aqui, gente, é o trecho final, trazendo a perspectiva de 2024. Tá aqui, ó. Pra gente finalizar, né, depois de uma temporada muito intensa, de oscilações, qual a sua análise sobre 2023 e o que é que você projeta para o 2024 do Bahia? Bruno, realmente a temporada de 2023 foi muito intensa, né? E o projeto oscilou muito além de qualquer planejamento que a gente tinha, certo? A gente considera que 2023 foi o ano zero desse projeto, na verdade, e que 2024 é o ano um do nosso projeto e do nosso planejamento. Em 2023, o projeto claramente era um projeto inicial, que sofreu alguns ajustes, né, um projeto em transição, mas mesmo assim eu acredito e eu quero resgatar alguns lampejos de brilhantismo que houve em 2023, né, como o 5x1 no Corinthians em São Paulo, que eu estive presente, como o próprio 4x1 no Atlético Mineiro, que estava pelo segundo lugar. O segundo colocado. Exatamente, né, como o 4x0 no Red Bull Bragantino, que também foi um, como dizem, um lampejo de brilhantismo. E projetos que oscilam, mas que nessa oscilação mostram alguns sinais de brilhantismo, normalmente costumam indicar trajetórias a futuro positivas. E em 2024, nossas expectativas são certamente bem mais positivas, certo? Nós acreditamos que será um ano que irá marcar uma grande diferença nessa história recente agora da SAF e do Bahia SAF, certo? E acho que contamos com uma equipe que está sendo robustecida a cada momento, com um treinador que tem uma trajetória inquestionável, então acredito que estamos conseguindo juntar e que o futebol está conseguindo juntar elementos que nos permitem sonhar alto e manter as nossas aspirações que estão intactas de chegar ao topo do futebol brasileiro e latino-americano. Muito bem, obrigado então, Raul. Aí, gente, bacana. Ele reitera a situação, traz uns recordes importantes. Claro, foram lampejos realmente, que esses lampejos de bom resultado se tornem regra, a verdade é essa, o desafio está aí. Mas, pelo menos, a perspectiva é bem melhor para 2024, que assim seja, que o Bahia comece a ser em campo que a nação tricolor merece. Outra informação agora é sobre ele, Gilberto de Bagô. E para resolver a situação toda, para resolver todo o burburinho, está aqui, gente, situação definida. Juventude chegou a um acordo com o centroavante Gilberto, o jogador chega em Caixas do Sul neste final de semana. Seja bem-vindo ao Clube da Serra Gaúcha. Está aí, gente, parabéns aí à Juventude pela prospecção. Acho que foi coerente. Foi uma oportunidade de mercado para o Juventude. Lá, eu acho que ele vai ser um bom jogador. Vai ter o Roger Machado, que joga em transição rápida. Gilberto vai ser o homem de referência dele. A gente está aqui para desejar felicidades para a Giba Gol nos próximos passos da carreira dele. Outra informação agora é sobre essa situação que vai vir no mercado da bola. Futebol nordestino de Bahia. E tem uma postagem aqui bem interessante. Acho que vale a pena reentrazer com uma reflexão legal. O torcedor aí, Jean Rofino, trouxe. Luciano Juba, Marcos Vitor e Caio Alexandre. Três destaques de rivais nordestinos adquiridos pelo Bahia. Valor gasto pelo Bahia nos três. Caio, 24,3 milhões. Marcos Vitor, 3,9 milhões. E Juba, zero. Lucro dos três clubes pelos jogadores. Ceará, 3,9 milhões. Fortaleza, 2,3 milhões. E Esporte, zero. E aquele arremata interessante, né? Hoje eu chuto que os três juntos valem no mínimo 1,70 milhões de reais. Está aí, gente. Claro, a perspectiva de valor. Não dá para garantir isso. Sem dúvida. Mas o que eu trago é com relação ao Bahia no mercado do futebol nordestino. O Bahia trouxe Juba, que era destaque do esporte. Trouxe Marcos Vitor, que era das principais joias do Ceará. E trouxe Caio Alexandre, que era um dos destaques do Fortaleza. Isso é muito importante. Com todo o respeito aos demais clubes nordestinos. É bom que se diga. Mas é importante, porque já começa a haver um Bahia se impondo no mercado nordestino. E tem que se impor. A verdade é essa. Economicamente, o Bahia está fazendo o que todos os clubes nordestinos sofriam com clubes do eixo. E agora o Bahia, pelo visto, está se incorporando nessa prática. E que assim seja. Com todo o respeito, o Bahia vai ter que se impor. Porque tem melhor condição econômica. Melhor projeto. E assim, a tendência é que o Bahia se estabeleça. Evidentemente, faço ressalvas com relação ao Fortaleza. É um clube muito bem estruturado. Muito bem organizado. O clube é atraente também. Mas, nessa divisão aí, o Bahia tem estado em vantagem. A tendência é que isso somente. E o Bahia busque aí, cada vez mais, hegemonizar o futebol nordestino. Com todo o respeito, inclusive, o Bahia é o maior do Nordeste. Pela história que representa. Pela torcida. Enfim, né? E pelo visto, na prática, isso vai se impor. Outra informação que eu trago agora é a respeito de Thiago Palacios. Não é novela, mas a gente tem que ir monitorando. Afinal de contas, é um jogador que está disputando o pré-olímpico. O martelo não está batido ainda. E a gente vai ter definição até fevereiro. Quando chegar em fevereiro, 2 de fevereiro mais ou menos, ou no máximo 11 de fevereiro, quando acaba o pré-olímpico. Ele está convocado, camisa 10 da seleção uruguaia. A gente vai ter um desfecho. Enquanto o martelo não estiver batido, tem clubes tentando chegar pesado e atravessar o Bahia. Desta feita, gente. A gente vai trazer aqui uma informação referente ao Penharol, que é um dos principais clubes do futebol uruguaio. E está pegando pesado. Está aqui, gente. Com relação ao atleta, a página Infocap 1891 está trazendo aqui com a tradução. E aqui trouxe. E como diversos torcedores assumiram ontem nas redes, a negociação do empréstimo entre Mancília e Alonso Autorque vem com uma segunda intenção por parte do Penharol, que é contratar Tiago Palacios. Mania fará uma oferta durante esse período por parte do passe dele, Tiago Palacios. Estou lendo aqui porque é a tradução, né? Inclusive está aqui um próprio perfil ligado ao Penharol. Trouxe aqui justamente essa questão. O Brian Marcinho e o Max Malonso vão para o Torque. E aí ele traz justamente essa ponderação. É impossível não pensar na possível negociação para Tiago Palacios. Caso contrário, seria estúpido negociar a juventude com eles e com o Grupo City. Além de talvez querer manter-se no futebol uruguai. Isso vai acontecer. Está aí a pergunta. Gente, é verdade. Procede. O Penharol tem interesse, não é de hoje, do jogador Tiago Palacios. É um jogador que chama muita atenção. O Nacional também tem interesse. Isso é até positivo. Se esses clubes estão interessados, isso é sinal de que é jogador de muita qualidade. Isso para o Bahia é ótimo. E agora com esse contexto, na medida em que o Montevideo City Torque caiu para a segunda divisão, eles estão prospectando atletas que possam render por lá com o custo baixo até emprestado. E aí vem o Penharol oferecer Max Malonso. Max Malonso é um jogador também que tem passagem pela seleção do Uruguai. É um ponto esquerda. É um atleta de apenas 20 anos. Tem também Braia Mansilha. É um atleta também de 21 anos. Ponta direita. E nesse contexto, vai buscar aí concorrer pesado com o Bahia. A gente mantém a cautela. Claro, está avançado com o Bahia. Eu reitero que sim. Os atativos estavam bem próximos de um desfecho. Até que veio o pré-olímpico, sim. Mas, aquilo que a gente fala sempre, né? A cautela tem que ser mantida. Porque se eles evitaram fechar antes de acabar o pré-olímpico, é porque estão dispostos a ouvir novas propostas. O Bahia tem que seguir atento. Pés a favor do Bahia, o Grupo City. Não quero ser repetitivo quanto a isso. Muito menos criar uma novela em torno de Thiago Palacios. Mas a gente está aqui para atualizar vocês acerca das informações. E desta feita, o Penharol resolveu oferecer dois jogadores e mais uma quantia por parte dos direitos de Thiago Palacios. Para ver se consegue convencer o staff do atleta a mantê-lo no Penharol, principal clube do Uruguai. E nos principais clubes do futebol uruguai. O staff pensa no exterior. O Grupo City pesa a mão no sentido de trazer para o Bahia. Mas realmente é bom manter a cautela, porque quando envolve dois jogadores contra um, ainda tem um percentual que pode ser oferecido. A gente tem que ter cuidado e acompanhar de perto. Que ele venha, vai ser um ótimo reforço. Desculpa esse vai e vem, mas é a dinâmica do mercado da bola. E a gente torce para que tudo dê certo. Até então, eu repito aqui para vocês, estava tudo muito bem encaminhado. Mas a gente sabe como é o mercado da bola. E qualquer detalhe pode mudar o rumo das coisas. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com geral. Obrigado a cada um de vocês pelos 48 mil inscritos. Peço a vocês para a gente chegar aos 50 mil que não está escrito. Ajuda a gente e aproveita a promoção da Centauro. Tamo junto. Saudações de colores e até a próxima.